e boa noite minhas riquezas hoje vamos começar uma rotina da noite porque eu não tive tempo com a correria do meu dia viu bem mas eu queria logo mostrar essa massa de bolo pronta que a minha mamis poderosa veio para a gente procurar nossa casa nova para nossa família eu queria mostrar essa massa de bolo que eu nunca vi antes né as coisas que vão ali para misturar é as coisas que vêm nas outras massas minha mãe compra na lojinha de um real então deve ser barato né resolvi testar quando eu fiz achei a massa meio mole mas sei que deu certo mais para frente eu mostro para você como é que ficou o bolo tá povo devorou a minha tortinha o titia e ali dormindo é minha mãe que veio ajudar a gente na nossa saga da casa nova e ela veio acompanhada viu é a minha mãe é a minha mãe é a minha mãe é a amiga dela ela tava dormindo essa é a amiga dela tava dormindo à tarde aí acordou quase há pouco tempo né já tinha energia para brincar com a amiga e aí a bateria vai acabar a bateria vai acabar é o titia separar direito Oi Prisinha Oi Prisciosa tudo bem não estranha essa boca aqui tá saindo tudo já ó eu passei esse batom aqui é da Maxi Love porque minha mãe estava procurando um batom marrom e eu falei que eu tinha esse aí ela testou ficou nude na boca dela e ficou marromzão tá vendo só que tá saindo já porque faz tempo inclusive eu tava tentando tirar já com a boca estou jantando agora preciosa meu almoço e janta hoje eu não almocei ainda e foi tão corrido que eu não consegui gravar né mamãe aí arroz feijão brócolis a lá lá vem ela quer que a minha comida vida de mãe assim eu alimentei essa criaturinha primeiro ela me vê comendo e vem comendo que é a minha vida enfim preciosa olha só amanhã vou sair bem cedo então eu já me se me preparei já vou dormir com brinco já arrumei meu cabelo do jeito que eu vou sair amanhã que eu vou sair de coque que eu já não tive tempo de lavar e já adiantei uns trabalhos opa preciosa esqueci de falar se inscreve no canal o presente que tá best deixa o like tá bom e amanhã a nossa saga de busca pela nossa casa continua né então vamos lá só que amanhã temos uma coisa que vai acontecer de diferente o que que é simplesmente amanhã amanhã eu fui informada aqui pelo jornal que eu nunca assisto aí falou que amanhã vai ter greve de ônibus já pensei já era tá bom só que aqui onde eu moro é mais micro ônibus e micro ônibus não tá de greve então eu consigo ir porque eu vou pegar trem metrô e o micro ônibus então eu vou sim porque amanhã é o único dia que a minha mãe consegue ficar não vou poder esperar a greve passar nem nada então amanhã eu vou e minha mãe vai ter que arrumar um jeito de ir pra casa com outro caminho porque os ônibus que ela pega é ônibus grande sabe e ela tem que ir trabalhar como ela tem que ir trabalhar ela só vai poder ficar um dia entendeu aqui e vai ser o dia porque a gente pesquisou muito e a gente encontrou uma imobiliária que tem muitas casas então a gente vai nessa imobiliária que tem muitas casas e vamos ver se a gente vai conseguir visitar pelo menos uma dessas casas porque tem um preço muito bom o bairro que a gente gosta e a casa boa sabe e então a gente vai lá ver pessoalmente porque eu fiquei de boca aberta nem acreditei nos preços e nas casas sabe então eu vou lá e eu já falei pro Ney pra mim se eu achar uma casinha lá que eu olho e falo tá tudo certo lá mesmo eu já vou falar moça vamos fechar o contrato vamos ver o que a gente precisa fazer né como se fosse simples assim né mas vamos ver o que a gente precisa fazer eu já quero poder fazer isso sabe ah já falei pra deixar um coraçãozinho nos comentários pra mim pois deixe vou comer tomar banho tirar esse batom e arrumar minhas coisas pra ir amanhã pra sair amanhã preciosa pra sair cedinha amanhã preciosa aqui tô fazendo um pouquinho de arroz pra amanhã porque o que eu fiz hoje já tá quase acabando aí não vai dar pra amanhã então Jade não 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 roubou meu frango menina roubou meu frango precioso dá só um pedacinho senão você pode ai caraca peraí que a mamãe dá outro aqui ó voltando estou fazendo aqui um pouquinho de arroz preciosa pra amanhã pra juntar só pra minha mãe não ter trabalho de ter que parar de olhar as crianças pra fazer arroz então já estou deixando pronto pra amanhã aí eu deixo esfriando depois eu guardo na geladeira que aí dá pra eles comerem amanhã sem preocupação porque quando eu chegar amanhã minha mãe já vai sair vou tirar aqui preciosa da minha boca peguei um lencinho vamos ver se sai sai olha ih preciosa vou mostrar pra vocês o que eu fiz de gostos hoje pra minha mãe escorrendo tanto que eu não consegui limpar a casa quando ela chegou a casa estava de perna pro ar e aí ela que lavou a louça e quando eu minha mãe vim aqui ela vim pra me ajudar né só que aí eu deixo tudo limpo e organizado pra ela me ajudar mesmo porque eu não gosto né é ruim receber visita em casa com a casa bagunçada né você tem que deixar organizado pronto eu não sou muito fã de esmalte de batom escuro é porque eu acho que eu fico com cara de mais velha e eu quero ter 22 anos para sempre então um arrozinho então hoje nosso almoço foi arroz feijão brócolis alface e frango eu não fiz nada demais eu cortei um abacaxi preciosa tá até que o abacaxi ainda sobrou porque eu cortei dois olha aí sobrou esse daqui hum tá docinho preciosa mas a minha mãe não é tão de abacaxi assim puro mas ela comeu obriguei e aqui no forno olha só eu fiz esse bolinho aqui olha fiz esse daqui ó de beijinho que eles também comeram olha esse bolo aqui de beijinho é a massa pronta de coco como sempre ficou bem fofinha e aqui eu fiz um recheio de beijinho ó aí essa parte aqui ó foi a Jade ela pegou essa faquinha aqui ó correndo socou aqui no bolo e colocou na boca só que a faquinha não tem ponta preciosa e aí é isso eu não estou 试iáfico e aí? o que você tem que ser? o que você tem que ser? e aí? o que você tem que ser? O que é isso? Oi, titia, olha minha cara encardida, o que é isso na boca? Tinta, né? Olha a canetinha, tia. Vou dar um banho nela, preciosa, vou tomar banho e vou dar banho nela já, né? Cara de pau. O papai já tomou banho, agora é minha vez, preciosa. Eu vou tomar banho, Ney vai tirando a roupinha dela. Nossa, se engasgou com o Veneno aqui. Ai, que perigosa! Tá a roupinha, o Veneno. Ah, não quero ver se não não. Vem, 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 vem. Coteada, ó, coteada. Peguei, 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 peguei. Enquanto Ney, eu vou lá. Pode jogar no chão. Aí, elas estão aqui, ó, incansáveis, ó. Titia, ó, pique e eu acabei de colocar Gael e Nela de dia para dormir. Chotei o brinquedo aqui. Passei um pano no chão porque tava horroroso. Tava muito encardido. Ai, que banho de tolizinha! Ligou a boca, né? Preciosa, já são uma e nove da manhã. Agora, todo mundo vai dormir. Ney tá lá na sala porque ela tá escurinha e aqui eu tô com a luz acesa porque eu preciso ficar com a luz acesa. Acabei de adiantar um vídeo que eu precisava editar pra italiana e pra fora, né? Aliás, pra amanhã. Então, como eu não vou ter tempo de fazer isso amanhã porque demora, eu fiz agora. Então, eu terminei pra adiantar. E nisso, eu tô aqui na lojinha da Shopee, na minha lojinha, pra ver os meus pedidos porque eu tenho certeza que eu tenho pedidos para embalar, preciosa. Tem dois, olha. Dois pedidos. Nossa, esse mouse tá... Tá ruim. Ó, eu tenho dois pedidos pra embalar. Então, eu vou embalar porque eu gosto de enviar rápido, sabe? Quando eu já recebo. E aí, como eu já vou estar na rua amanhã, eu já vou ver se eu acho um correio e já vou postar pra minhas preciosas. Beijo, preciosa! Obrigada! Minha lojinha é lá na Shopee, tá, preciosa? Pra quem não sabe, o link tá aqui embaixo se você quiser, tá? Então, eu vou embalar pra deixar tudo pronto e amanhã sair com as encomendas já pra aproveitar e postar nos correios, tá bom? Olha, preciosa! Um pedido foi esse colar lindo aqui, que eu já mostrei pra vocês. Olha como ele brilha. Ele brilha muito, ele é lindo! Lindo mesmo! Olha que bom gosto que a Maria tem. E nisso, eu sempre dou uma olhada, confiro tudo, pra ver se não tá quebrado ou com defeito, pra mandar uma peça perfeita pra ela, né? Mas olha que lindo! É folheado, tá bom? E aqui tem uma pedrinha muito linda, que é um ponto de luz chiquérrimo. Tá acabando, graças a Deus. Então, aqui eu coloco a certinha. O outro pedido pra você usar foi esse brinquinho de argola. Ele não precisa de tachinha, olha, que ele mesmo já se fecha. Assim, é bem prático e ele é lindo de viver. Minha mãe tem um desses, preciosa. Olha, tem umas pedrinhas tipo fruta cor, furta cor. Não sei como é que se diz, mas é lindo! Super brilhante também, tá? Folheado. E o outro pedido foi esse daqui, olha que lindo! É uma argolinha também, tá vendo? Muito linda com essa estrelinha vazadinha. Também tem a estrelinha fechadinha, mas olha. É lindo, é folheado, é super de qualidade. Preciosa esse daqui, tá bom? Esse daqui, ele tem ainda alguns. E esse outro daqui da minha mãe também. Acho que tem um ou dois ainda no site. Mas tem vários desse daqui. Quer ver, preciosa? Olha, por exemplo, esse daqui que fofinho. Olha, é um cadeadinho de coração, tá vendo? Olha que lindo! É muito fofinho, olha. E a minha mãe tem, preciosa, um há meses. Meses. Ela mesma falou que tomava banho e não tirava. Olha só que lindo. É lindo, preciosa. É muito fofinho esse daqui. Olha pra você, mãe coruja. Temos pingente de criança, tá preciosa? E colarzinho também, ó. Esse daqui é brinquinho, ó. É um menininho. Ai, que bonitinho. Olha que fofinho. Olha esse, preciosa. Que lindo! Não é lindo esse? Um coraçãozinho. Olha que bonitinho. Também tem lá na minha lojinha, tá bom? Essa é a pulseira, olha. Que a preciosa pediu. Estão escutando esse barulho, preciosa? É da obra, tá? Uma hora da manhã, viu? E tem hora que parece que piora o barulho. Mas olha só que linda! Olha. Toda de pedrinhas, ó. E com essa corizinha aqui. É uma pulseira, tá, preciosa? Olha. Uma pulseira, ó. Eu vou fechar esse pedido. Depois eu fecho o outro. Olha, preciosa. Só pra vocês terem noção como que abre a argolinha, tá vendo? Ela abre assim, ó. E aí, é só você colocar aqui de volta que fecha. Tá vendo? Ó. Viu? Tá vendo? Tchau tchau. Tchau. Tchau O outro pedido, preciosa, olha que lindo, vou embalar também, olha. Colar duplo, preciosa, eu tô aqui embalando, e aí uma preciosa, que foi a Andréia, que é maravilhosa, tá sempre comigo, tanto aqui quanto no Instagram, eu comprei isso daqui pra ela de presente, olha. Lembra, lá da Lovito, que é um, como é o nome disso? Um pijama lindo, cara de rica, eu achei a cara dela, vai cobrir ela de amor, cheio de coraçãozinho, e aí como ela fez um pedido já na loja, eu vou enviar os dois juntos pra ela. Ai, olha a treia, tá enviado, tá? Graças a Deus, já chegou, demorou, mas chegou. Depois me conta, tá lá no Instagram, que você sempre manda mensagem, maravilhosa. Pronto, preciosas, encomendas, embaladas, com muito amor e carinho. E isso agora, preciosa, eu já arrumei minha roupa, que eu vou usar amanhã, olha o barulho. Eu já arrumei minha roupa, que eu vou usar amanhã pra ir ver as casas. Tô com muita esperança, cara, de que agora, tipo, não vai ter nada que me impeça de alugar, a não ser os documentos, a comprovação de renda. Acabei de arrumar aqui minhas coisas, deixa eu tirar daqui, ó, pra próxima sulfite, a folha sulfite que a gente imprime no endereço. Mas, ó, já arrumei aqui minha roupa preciosa, olha, a blusa que eu vou colocar, a calça, e aí a bolsa também. É a bolsa de sempre, pessoal, porque essa bolsa aqui, ela é maravilhosa. Essa bolsinha aqui, eu deixei, ó, pequenininha, cabe tudo. Aí eu vou levar as encomendas numa sacolinha, e depois eu só pego a sacolinha, dobro e coloco aqui. Já tomamos banho, né, acabou de arrumar a cama aqui direito, né, pra gente deitar. Colocar o celular pra carregar, e amanhã procura a casa. Todo mundo lá dormindo. Ô, amor, você acha que tem que jogar um cobertorzinho em cima da Jade, né? Ela tá com um cobertorzinho pequeno. Olha o Ney, vem tá no modo. Que a janela não quer fechar. Tá, tipo, emperrada, sabe? Ali aí fica essa festa. Eu acho que então, obrigada, né? Tem que tirar, não consegui tirar. Será, Lívia? É, tinha que jogar mais um cobertorzinho em cima da Jade. E porque ela se descobre, né? Ela tá agasalhadinha, né? Mas ela se descobre, e eu acho... Eu tô com frio, mas eu sou bem friante, eu tô com frio. E a minha mãe, as crianças estão tudo com dois cobertor, né? Enfim, preciosa, é isso. Amanhã a gente vai lá, então, ver a casa. Eu tô ansiosa, empolgada. Hoje fui corrido. Cara, não rendi. Achei que hoje eu fosse, tipo, fazer acontecer que 10 horas da noite eu já fosse poder ir dormir. Quem disse? Ó, são 2 horas e... 2h44. Vamos colocar 3 horas da manhã. Até eu pegar no sono, de ansiedade, de nervoso, de tudo. E sabe o que mais? Pra piorar a situação, tá prevista uma greve de ônibus. Só que eu não sei se vai acontecer ou não, não sei se vai ser amanhã ou não. Porque eu não assisto jornal. Eu ouvi por autos, eu tava, tipo, mexendo na televisão e coloquei na TV aberta e ouvi. Mas eu não ouvi a matéria inteira. Pesquisei na internet, falou que tá prevista uma greve. Só que eu não sei, tô por fora de tudo. E eu não sei. Mas aí, como eu falei, eu... Aqui é mais micro-ônibus, então a gente vai de micro-ônibus, depois é metrô e trem que a gente vai pegar. Então, se eles não entrarem em greve também, tá amanhã cedinho. Quando a gente acordar, a gente já tem que ligar a televisão, né, vida? Pra gente ver como é que tá a situação. Ai, que foto de educação, desligou a luz. Mas é isso. E aí, a gente vai de qualquer jeito, de todo jeito, do jeito que der. Porque minha mãe tem que trabalhar depois. Aí, só semana que vem. A gente não pode esperar muito, não, pessoal. A gente já tem que fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu só quero procurar amanhã e amanhã eu quero ter certeza de que, pronto, achamos a nossa casa. Se Deus quiser, é agora. Porque, nossa, essa agência, essa imobiliária, tem muitas casas. E aí, a gente vai lá e vai ver tudo o que precisa, qual a documentação que essa imobiliária exige, né? E correr atrás. É isso, preciosa. Um beijo no seu coração. Ai, já, já acordou. Paga a luz, vida. Paga a luz, vida.